Música Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega de medalhas uma iniciativa do deputado Elton Cristo Cadê o Elton? Não é o Cristo, vem pra cá Elton, fica aqui conosco a mesa Estão conosco aqui o doutor Paulo César Salomão Filho, conselheiro federal da UAB doutor Rafael de Oliveira, procurador do município de Nova Iguaçu nosso ministro, querido ministro Luiz Felipe Salomão, corregidor nacional da justiça o nosso ministro do STJ, doutor Messode doutor Elton, presidente do TRE chamar a doutora, vice-presidente da UAB, Ana Maria Ana Tereza Basílio por favor, vem pra mesa por favor, vem pra mesa Eu vou convidar o doutor Teófilo pra estar conosco aqui à mesa e também a doutora Renata Gil só que a doutora Renata Gil vai ficar num lugar especial vai ficar na tribuna aqui à esquerda de quem olha pra mesa, diretor à esquerda de quem olha pra mesa por favor doutor Teófilo, por favor por favor Convido a todas para que de pé possamos em posição de respeito ouvirmos o hino nacional e aí o O Filho e Piranca, as margens plácidas Um povo herói do prato returbante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu melhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, o cana da casa, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho lípido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza A terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Música Música Em tal eternamente imerso e esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos lindos, trancos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, só a missão Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parúquios, tentas estrelado Vem de comer de ouro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas, sergues da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém te adora A própria morte interadorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desses sonhos, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Eu tenho juízo, não é, Paulinho? É Então, tenho que convidar para estar aqui conosco Nosso desembargador, Mauro Martins Conselheiro do CNJ Vou botar aqui, olha Liga para cá Estão conosco também o desembargador Vitor Marcelo, nosso irmão Desembargador do TJRJ Gustinho Teixeira, desembargador do TJ Marcos Basílio, desembargador do TJ Segundo vice-presidente Francisco Pessain, desembargador do TJ Georgia de Carvalho, desembargadora do TJ Carlos Gustavo Direito, desembargador do TJ Nosso ministro que eu já citei, doutor Messode Nosso presidente Elton Ramão Freitas, corregidor-geral de justiça Desembargador Teófilo Miguel, que eu saquei a mesa Fábio Montenegro, corregidor do CNJ Ricardo Rodrigo, desembargador do TJ Paulo Sérgio Silveira, procurador Marcelo Mondengo, juiz do TJ Marcelo Duque Estrada, juiz do TJ Cleito Ferreira, presidente da Superliga Carnavalesco Marcelo Oliveira, diretor financeiro da OAB Rio de Janeiro Nossa querida Alice Itamorindeg, que foi deputada dessa casa Paulo Vitor Lima, nosso corregidor da OAB, nosso amigo Hilário Frank, Nova Iguaçu, presente Embaixada, presente, presidente da OAB Carlos Vilela, advogado Márcia Diniz, diretor do IAB José Gripino da Silva, conselheiro da OAB Rio de Janeiro Jailson Escofano, presidente do Previne Ronaldo Galdi, presidente da Associação Ibero-Americano de Direito Cooperativo Daqui a pouco vamos citar mais os presentes Mais uma vez eu quero aqui pedir desculpa pelo atraso Muito, muito obrigado pela presença de vocês Essa casa aqui é... A gente programou para encerrar 17 Mas hoje foi um dia de muitos debates aqui E é bom que seja assim Eu quero Fazer uma breve saudação aqui aos nossos homenageados É uma honra para a Lerge poder prestar Esta merecida homenagem ao Conselho Federal E presidente, ao Conselheiro Federal E presidente nacional da Comissão Especial de Direitos Esportivos Da Ordem dos Advogados do Brasil Doutor Paulo César Salomão Filho E ao presidente da Comissão de Direito Comparado da OAB Rafael Alves de Oliveira Ao agraciá-los com a medalha Tiradentes Mora condecoração concedida para esta casa A Assembleia Legislativa presta uma justa Um justo reconhecimento também Ao valoroso e inestimável trabalho realizado pela OAB A Ordem dos Advogados do Brasil tem tido um papel fundamental Em promover controle interno da ilegalidade Para a preservação dos interesses públicos Em benefício da sociedade E vem, sem dúvida, sendo alguma Sem dúvida alguma Sendo uma referência quando se trata de advocacia Importante destacar também o quão significativo tem sido sua contribuição Os principais debates em torno da retomada do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro E da luta pela manutenção da democracia em nosso país Nesse sentido, a OAB teve uma crucial atuação Quando do último pleito eleitoral E aqui vai os nossos agradecimentos Especial à Justiça Eleitoral Ao STF Porque Não tenho dúvida Ministro Salomão Não tenho dúvida porque Chegamos até aqui foi Por conta da determinação De alguns dos nossos ministros do TSE E do STF A OAB é uma das instituições Que somaram força em prol da defesa do Estado Democrático de Direito Vale aqui destacar o manifesto do Conselho Federal da OAB Em prol da democracia E reiterando a confiança no sistema eleitoral do país Um posicionamento elogiável Que esteve em total sintonia Com os reais interesses da nação brasileira Em reconhecimento A esse relevante trabalho realizado pela OAB E pelo magistrado Pelo magistrado de uma forma geral É que a LEG tem buscado contar com sua participação Nos principais debates promovidos pela Casa Bem como tem buscado votar projetos Que auxiliem a categoria como um todo Recentemente Por exemplo Aprovamos nesse plenário Projetos estabelecendo um atendimento prioritário A advogados em todas as unidades judiciárias do Estado Votamos também a proposta Que dá aos advogados a prerrogativas De autenticar documentos de clientes Em processos administrativos É preciso aproveitar esta oportunidade Portanto, para homenagear Todos os integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil Nas figuras dos doutores Salomão e Rafael Cujas trajetórias justificam esta homenagem Rafael Alves Quem considero um fraterno amigo Que, como eu, é nascido na Baixada Fluminense Em Nova Iguaçu É mestre em ciências jurídicas forenses Pela Universidade Portugalense Na cidade do Porto, em Portugal Representa a terceira geração da advocacia Em sua família Sendo o amor pela profissão Uma das maiores características Herdadas de seus familiares Ocupou dezenas de cargos e funções públicas E hoje é o Procurador-Geral Do município de Nova Iguaçu Compôs a lista TRIPS para cargos Desembargador do TJRJ Neste ano de 2022 Por sua vez Paulo César Salomão Atua na advocacia desde 2004 Especialista em direito eleitoral Pela Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal Foi presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol Exerceu ainda a função de diretor Da Escola Nacional de Direito Desportivo Tendo sido auditor Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Basquete Presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB RJ É membro do Tribunal de Ética e Disciplina da UAB RJ Para não me alongar Concluo reiterando minhas felicitações aos homenageados Especialmente à UAB E a LERJ tem procurado trabalhar de maneira coordenada Com outros poderes e instituições Para aprovar medidas que favoreçam o crescimento do Estado do Rio de Janeiro Para que possamos seguir nesse trabalho conjunto Nessa mesma sintonia em defesa do cidadão fluminense Finalizo com uma frase que julgo resumir com perfeição O ofício de advogar A nobreza da advocacia se dá na defesa dos vulneráveis Que os homenageados recebam todos os nossos sinceros agradecimentos Muito obrigado Convido o nosso deputado Elton Cristo Fazer uso da palavra Boa noite a todos Quero aqui cumprimentar Nosso eterno presidente André Siciliano É uma honra estar mais uma vez aqui na casa Ao seu lado Eu cumprimento os demais deputados presentes Ao nosso ministro Luiz Felipe Salomão Eu cumprimento os demais ministros Os desembargadores presentes E autoridades presentes Ao nosso amigo, companheiro e irmão Rafael Alves É uma honra estar aqui Ter concedido essa medalha a você Ao nosso também Paulo Salomão Um amigo que tem que estar sempre ao nosso lado, presente E também não posso deixar aqui de cumprimentar aqui Nosso conterrâneo, nosso Dudu Reina Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu Nosso secretário Mário, desenvolvimento Nosso Zaqueu Teixeira Nosso ouvidor geral, Fabrício Paulo César Nosso eterno presidente da Ecodene A todos A nossa grande L, esposa do Rafael Nossa amiga Cumprimentar seus filhos Através da L, cumprimento todas as mulheres presentes É uma honra estar aqui nessa casa Ao lado de todos vocês Obrigado Convido a doutora Ana Basile para fazer uma saudação aos nossos homenageados Muito obrigada, querido presidente André Siciliano É uma honra muito grande estar hoje aqui Na Casa da Cidadania, no Legislativo Carioca Sob a sua presidência, sua competente presidência Eu queria aqui saudar as autoridades Os membros do Ministério Público Da magistratura presentes Na pessoa De um grande magistrado que representa o Rio de Janeiro No Conselho Nacional de Justiça Ministro Luiz Felipe Salomão Que nos orgulha todos os fluminentes pela sua grande atuação Gostaria também De fazer uma saudação Advocacia presente Na pessoa Do Procurador-Geral da Ordem Fábio Nogueira Que está aqui presente E do presidente da OAB De Nova Iguaçu Hilário Franklin Que também nos honra com a sua presença Muito brevemente, senhor presidente Eu gostaria de dizer Que hoje Não é apenas Rafael Alves E Paulo César Salomão Que recebem essa mais alta honraria Do Estado do Rio de Janeiro É a advocacia Que está recebendo Em nome desses grandes representantes Da nossa classe Advocacia Que de braços dados com essa casa Defende a democracia O Estado Democrático de Direito Respeito às leis De maneira absoluta Eu queria me associar A Alerj Em nome da OAB A essa homenagem Agradecendo a essa casa A todos os deputados Pela honra que dá A advocacia De estar homenageando Esses dois grandes representantes Da nossa casa Muito obrigada, presidente É uma honra E receba O agradecimento Dos 150 mil Advogados Do Estado do Rio de Janeiro Por essa homenagem A dois ilustres Representantes Da advocacia Muito obrigada, presidente Obrigado, doutora Ana Eu estou preocupado aqui Com o espelho do doutor Teófio Então, enquanto o espelho Não ficar pronto ali Antes de passar a palavra Para ele Quero saudar aqui O amigo Dudu Reina Obrigado, meu irmão Obrigado pelo carinho Obrigado por tudo lá Presidente da Câmara Dos Vereadores de Nova Iguaçu Doutora Cátia Junqueira Diretor do Instituto De Advocacia Racial e Ambiental Fábio Alves Ferreira Advogado Leno Aguiar Subsecretário de Desenvolvimento De Nova Iguaçu Fernanda Maral Diretora da Natorge Diogo Tebit Conselheiro da UAB Bruna Guimarães Diretora da Natorge José Roberto Sampaio Advogado Mário Lopes Secretário de Desenvolvimento De Nova Iguaçu Fabrício Ferraz Secretário do Governo De Nova Iguaçu Gustavo Horta Advogado Jorge Turco Presidente do Instituto Lutando por Vidas Eurico Telles Conselheiro do Federal Da UAB Thais Avieira Vice-Presidente da Comissão De Processo Civil Ana Doutora Ana Já falei Está na mesa Manuel Barreto Secretário de Governo De Nova Iguaçu Tiago Salles Presidente da Justiça e Cidadania William Saj Da Quinta Câmara Criminal Juliana Maia Diretora da Previne Eduardo Reina Nosso Dudu Carlos Eugênio Lopes Advogado Eu Cerimonial Cadê o nosso espelho Do nosso Corregedor Eu vou Conceder a palavra Para que faça Fazer uma saudação Os nossos homenageados Doutor Teófilo Nosso Corregedor TF2 Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Deputado André Siciliano Na pessoa de quem cumprimento todos os presentes Excelentíssimo Sr. Corregedor Nacional de Justiça Ministro Luiz Felipe Salomão Na pessoa de quem cumprimento todos os magistrados presentes Homenagear alguém É reconhecer a excelência da trajetória profissional É reconhecer O Bem que se faz Por intermédio Do exercício da nobre missão constitucional Da advocacia Nossos queridos homenageados Doutor Paulo Salomão Doutor Rafael Alves Traduzem com excelência Toda essa atuação profissional Em prol da coletividade Não há homenagem maior Do que ser homenageado Pela Casa Legislativa Pelo Parlamento Do Estado Onde atuam profissionalmente Onde se desempenha O exercício do mistério Legiferante E do mistério Fiscalizatório Estendo As elogiosas alusões A todos os integrantes Da família Dos homenageados Na pessoa Da Juliana Da Alice Esposa E filha Do doutor Paulo Salomão Ótima noite a todos Muito obrigado Obrigado doutor Teófilo Chegado o momento solene De entrega das medalhas Tiradentes Nossa doutora Renata Quer fazer uma saudação Ok Mais alta comida Da Assembleia Legislativa Nosso primeiro agraciado É o doutor Paulo César Salomão Filho Por favor Todo mundo aqui Todo mundo aqui Todo mundo aqui Tem que ir para a mão Obrigado 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 Para fazer uso da palavra O doutor Paulo César Salomão Filho Paulinho Se você quiser usar o Tribuna Agora vai ficar a esquerda Paulinho Muito boa noite a todos Os senhores E a todas as senhoras Inicio cumprimentando A todas as autoridades Aqui presentes Na pessoa Desse homem de alma generosa Deputado Elton Cristo E também ao presidente da LERJ Deputado André Siciliano Que tiveram a iniciativa De propor ao Parlamento Do Estado do Rio de Janeiro Local onde orgulhosamente Nasci e fui criado O nome deste modesto advogado Para receber a mais importante Condecoração Deste maravilhoso Estado Jamais imaginei Que seria digno De tamanha honraria E tenha certeza Presidente André Deputado Elton Que Esse idadivoso gesto E esta noite de festa Ficaram marcados Para sempre Em minha memória Além do deputado André E do deputado Elton As pessoas de quem Cumprimento Todas as autoridades Do poder legislativo Aqui presente Agradeço De forma Bastante efusiva E carinhosa A presença De todas as autoridades Que não só Compõem a mesa Como todos os Desembargadores Do Tribunal de Justiça Do Estado do Rio de Janeiro Aqui presente E eu faço Na pessoa do Dileto amigo Da minha família Amigo do meu pai Desembargador Elton Leme Que é um dos Desembargadores Mais antigos Do tribunal E também Do desembargador Humberto Dalla Um dos mais recentes Vossas excelências O desembargador Humberto É meu mentor E orientador Na academia Desembargador Elton É uma referência Do Tribunal de Justiça Do Estado do Rio de Janeiro Então Vossas excelências Representam O passado E o futuro Do tribunal Que se encontram Aqui no presente Aos meus colegas Advogados Também aqui presentes Profissionais Que diariamente Encontramos Nos corredores Do fórum Que independente De estarmos Defendendo As mesmas partes Ou em lados Opostos Sempre mantemos A leneza Na atuação E a amizade Na vida profissional Cumprimento A todos Na pessoa De nossa vice-presidente Grande liderança Da advocacia Do Estado do Rio de Janeiro Doutora Ana Tereza Basile Queria saudar A todos E cada um Dos amigos Que se dispuseram A comparecer Nessa noite chuvosa Do Rio de Janeiro Em pleno recesso forense Com o trânsito caótico Que está E com as suas Prestigiosas presenças Abrilhantam De maneira sublime A essa sessão solene De entrega conjunta Da medalha Tiradentes Concedida a mim E ao meu colega E grande amigo Rafael Alves A quem também Eu agradeço Demais Pela iniciativa De sugerir meu nome Para receber essa honraria Nos inúmeros eventos Que já participei Na vida Sempre aprendi Que os melhores discursos São aqueles Que não cansam A plateia Uma vez Eu estava no TJ E tinham Pelo menos Dez autoridades Que discursavam E quando foi Encerrar a sessão O prefeito Eduardo Paes Foi dado a palavra Para ele Para fazer o discurso final E ele simplesmente Disse assim Boa noite Está encerrada a sessão Foi a autoridade Mais aplaudida Foi o vacionado Então Eu vou Como eu não pretendo Ser vaiado Já em razão Do adiantado da hora Eu prometo Que eu vou ser Muito breve Eu fiquei imaginando Tentando fugir Ao lugar comum O que falar Nessa cerimônia Repleta de simbolismo Fazendo uma pesquisa Nos anais Desta casa Se constata Que as maiores Personalidades Da história Do estado Do Rio de Janeiro Já receberam Essa honraria E portanto Quase tudo Já foi dito E proclamado Por oradores Muito melhores Do que eu Mas na leitura Dos discursos Se constata A riqueza A emoção E a força Das palavras Aqueles que me antecederam E receberam Essa mesma homenagem E por isso Para fugir Do lugar comum Me limitarei A agradecer Aqueles que mais fortemente Permitiram que Hoje Nós estivéssemos aqui Para Esta solenidade Faço isso Pois como nos ensina Cícero A gratidão Não é só a maior Das virtudes Mas a origem De todas as outras Por isso Agradeço primeiramente A Deus Pela possibilidade De aqui estar Gozando de perfeita Saúde e capacidade Cognitiva Agradeço Aos meus sócios Do escritório Em especial Ao Meu amigo Bernardo Caiuca Meu irmão De toda a vida Compadre de todas as horas Doutor Eduardo Abraão Doutor Rodrigo Raposo Doutor Rodrigo Cota Vocês não sabem A importância que vocês Têm na minha vida Vocês me complementam Profissionalmente E me aceitam Exatamente do jeito Que eu sou Uma saudação E agradecimento especial Aos meus sócios Primos Amigos E irmãos Luiz Felipe Que a gente chama Na família de Filipinho E Rodrigo Rodrigo Salomão Que em todos os momentos E diuturnamente Estão sempre dispostos A ajudar no que for preciso Vocês meus dois Nobres Primos E amigos São os meus irmãos Mais novos Mas vocês me ensinam Mais do que eu A vocês Nós três sabemos O quanto transcendental É a nossa relação E o quanto é inabalável A nossa amizade Faço uma saudação Às minhas irmãs André e Carolina Que sempre foram O pilar De nosso núcleo Familiar primitivo E nos poucos momentos De tristeza Nos muitos momentos De alegria Estão sempre ao nosso lado Repartindo as nossas emoções Com elas As nossas alegrias São duplicadas E as tristezas Divididas Ao meu tio Padrinho Companheiro E grande amigo Ministro Luiz Felipe Salomão Eu nunca vou cansar De te elogiar E te agradecer Por tudo que você faz E fez por mim Não sei se você se acorda Mais uma vez Porque eu nunca tive A oportunidade De comentar isso Com você E eu chamo de você Não te chamo de senhor Mas teve uma passagem Numa noite Que estávamos na 309 Sul Fumando um charuto Você me deu uma aula Do que é a família E a sua importância Aquela lição simples Numa conversa corriqueira Mudou minha vida Seus ensinamentos Serão repassados Aos meus filhos Espero que meus filhos Repassem Os ensinamentos Aos filhos deles Perpetando e solidificando Os valores De nossa família Você em 2012 Recém-ingresso No STJ Fez um texto Que intitulou Cartas a um experiente juiz Em que citando O professor Hélio Tornag Dizia No texto Aspas É utilíssimo Para um povo Ter boas leis Mas é melhor ainda Ter bons juízes O bom juiz Sente e pensa Como qualquer pessoa Normal Não é peça De uma engrenagem Vivifica A lei Como o oxigênio Da realidade Esse é o bom juiz Que tem a firmeza No agir E a suavidade No trato O bom juiz É antes de mais nada Um justo Você além De todos os predicados Pessoais De ser uma referência Em tudo Que se atreve a fazer É acima de tudo Um bom e justo juiz Tem a firmeza No agir E a suavidade No trato E agora Caminhando para o fim E tentando não me emocionar Eu não posso olhar para minha mãe Porque se eu cruzo o olho com ela Eu já sei que ela está chorando mesmo Foi assim na parte da manhã Mas tentando não me emocionar Eu vou fazer Uma homenagem Às três mulheres Que são os pilares da minha vida Quando eu tomei posse Na presidência do STJD Eu fiz uma homenagem Às minhas duas maiores referências No campo profissional Meu saudoso estimado avô Doutor Salim Salomão E meu amado e sempre lembrado pai Paulo César Salomão Nesta noite festiva A homenagem é para aquelas Que são meus sustentáculos E pilares na vida pessoal As três mulheres Que se por serem De três gerações diferentes Representam a revolução Femenina perpetrada No final do século passado E no início deste milênio A minha mãe Que é um anjo Na vida de todos Que tem o privilégio De com ela conviver Mulher guerreira Que criou três filhos Com toda dificuldade Mãe Na concepção mais pura Da palavra Companheira incondicional E de todos os momentos De meu pai Avó dedicada Extremamente amorosa É um prazer Incomensurável Mãe Poder conviver Diariamente com a senhora A minha querida Filha Alice Menina alegre Meiga Que hoje de manhã Ficou preocupada Se o pai dela Ficaria banguela Pois receberia Uma medalha Tiradentes A única coisa Que deseja você Minha filha É que você seja Tão forte Tão graciosa E boa Quanto as mulheres De nossa família Que te antecederam E meu agradecimento Mais do que especial Hoje Vai para minha amada esposa Qualquer palavra Que eu tente expressar Meu amor por você Não será suficiente Nessa noite Quero externar Toda a minha admiração E gratidão a você Não só pelos nossos Duas maravilhosos filhos E do terceiro Que está por vir Mas principalmente Pela sua força Resiliência E paciência Somente nós dois sabemos O quanto longa Tem sido Nas nossas noites Mas mesmo Com as suas noites insônias Você não perde A ternura Como diz Certa vez O poeta Neruda E também É uma canção De Roberto Carlos Você é a pessoa certa Nos momentos incertos Me despeço Citando Mozart Que diz Para fazer uma obra de arte Não basta ter talento Não basta ter força É preciso também Viver um grande amor Nossa obra de arte Está diariamente Sendo construída Te amo muito E obrigado por tudo Muito obrigado a todos Aplausos Aplausos O nosso próximo Agraciado com a medalha Tiradentes É o nosso amigo Doutor Rafael Alves de Oliveira É uma honra Meu irmão Poder não estar Entregando Convidar a esposa Do doutor Para vir aqui Para entregar a medalha Por favor Aplausos A Helen A senhora Helen Por favor A senhora Helvetoma A Premi A A A A A Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pessoa na qual também eu saúdo todos os membros do TRE Pela brilhante condução nas últimas eleições Juntamente com o desembargador, meu amigo, e que sou fã, João Ziraldo Maia, Corregedor da Justiça Eleitoral, Dr. Marfan Vieira, saudando, Dr. Marfan, eu saúdo todos do Ministério Público, presente, doutora Renata Gil, presidente da MB, desembargador Teófilo, representando o TRF2, o conselheiro Domingos Brazão, meu amigo, doutora Ana Basílio, minha vice-presidente, minha amiga querida, representando toda a advocacia fluminense, doutor Barreira, meu amigo querido, que é sempre grata a sua presença junto a mim e certamente amigo pessoal do Paulinho, e é muito bom tê-lo aqui conosco, vereador Dudu Reina, presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, e vereador Márcio Guerreiro, também presente, representando o governo da cidade de Nova Iguaçu, e a pessoa na qual eu saúdo todos os secretários e presidentes das autarquias e fundações da cidade que estão aqui presentes, eu saúdo o doutor Manuel Barreto, meu amigo pessoal, meu irmão, o presidente da minha querida e amada subsessão, a primeira subsessão do Estado do Rio de Janeiro, meu irmão, tricolor Hilário Franklin, também presente, saúdo todos os advogados da Baixada Fluminense, doutor João Bosco, procurador da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, doutor deputado Elton Cristo, pessoa que generosamente nos concedeu essa merecida honraria, pessoa na qual eu saúdo todos os parlamentares presentes aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ministro Salomão, ministro Salomão, nossa maior referência na justiça brasileira, sorte do nosso país ter um ministro do vosso quilate, de um brilhantismo técnico raro e de uma sensibilidade democrática única. Sua excelência é o nosso exemplo e motivação na constante luta contra as desigualdades sociais e também na garantia de uma justiça eficiente e operativa. Ai de nós, se não fosse vossa atuação no momento talvez mais delicado de nossa democracia. Receba, ministro Salomão, a nossa gratidão. Aristóteles foi muito sábio ao dizer que o homem é um animal político, que é na polis que ele se realiza plenamente, encontrando no fiel cumprimento das leis à justiça, pois só podemos ser felizes no exercício da justa medida. E aí, senhor presidente, vossa excelência é o genuíno ser político descrito por Aristóteles, o homem da justa medida, o homem do bom senso, o homem do meio termo, deixará um vácuo imprecedível nesse Estado. Sua excelência à frente da alerje foi o prumo do Estado do Rio de Janeiro. em nosso momento mais difícil, quis o grande arquiteto do universo que estivesse aqui você, a quem eu chamo de você, porque é meu irmão fraterno e oriundo da Baixada Fluminense, assim como eu. Quem melhor poderia representar o equilíbrio e a justiça? Enfrentou a maior crise econômica, sanitária e política já vivida em nosso Estado e o fez com altivez e compromisso com o nosso povo. Perde o Estado do Rio de Janeiro em não ter um senador da sua envergadura em Brasília, mas Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas. O melhor, meu irmão, sempre está por vir. É alicerçado nessa crença que busco dar cada passo na minha carreira e na minha caminhada. No último ano, quando completei duas décadas de advocacia, submeti minha história pessoal, profissional e acadêmica ao qualificado Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o mais qualificado Tribunal de Justiça do Brasil. Aceitei, de peito aberto, o meu maior desafio até então, pleitear o enobrecedor cargo de desembargador. Recebi a honra máxima de ter sido o mais votado em minha lista e o segundo mais votado na história do quinto constitucional. Dessa forma, não restam dúvidas que sou um homem novo, um advogado e trabalhador público depois dessa jornada. Aprendi que o mais importante que a chegada é o caminho. Mais importante ainda que o caminho é quem caminha junto com você. E a vida é uma constante e perene troca. Como não vai e vem de um relógio? Deixamos e recebemos memórias, lembranças, sentimentos, e são essas experiências que nos trarão a reconfortante sensação do dever cumprido, apesar das nossas limitações humanas. Viver nos exige um punhado generoso de fé e de coragem. O que aprendi com o meu avô ensino aos meus filhos, e isso faz dele eterno. Se um dia meus netos repassarem adiante os ensinamentos, serei eterno também. Há muitas pessoas nessa sala que cativaram a eternidade no meu coração. Obrigado por tantos e tantos momentos de troca. Certamente foram eles que me trouxeram aqui diante de vocês para receber essa merecida homenagem. Parafraseando o poeta Vinícius de Moraes, poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. E não há como discordar de Vinícius de Moraes. Ainda mais eu, que no quesito amigo, modéstia à parte, tenho os melhores que a vida poderia dar para alguém. Minha amizade com Paulinho Salomão é talhada e forjada no fogo e na tempestade. Dela vieram tantas outras, tantas com a mesma verdade e com a mesma graça, como, por exemplo, o Rodrigo, o Luiz Felipe e o Ariberg, que me deram a honra e o orgulho de poder chamá-los de amigos. Parabéns, novamente, ministro Salomão, pelos valorosos homens que criou, homens de bem que, apesar de todo, apesar do mais refinado do conteúdo jurídico, nunca perderam a doçura no olhar de quem precisa. Paulinho, como todo mundo aqui bem sabe, somente por seu coração, por sua entrega aos seus amigos, já seria merecedor de todas as homenagens desse mundo. Para encerrar, quero dizer que, como advogado, filho de pai e mãe advogados e neto de advogado, tenho um compromisso pessoal com a justiça. E, para se fazer justiça de verdade, eu vou entregar publicamente essa medalha aos seus verdadeiros donos, aos meus pais, Marcelo e Miriam, que dedicaram a vida toda a mim e minhas irmãs, Maria Isabel e Maria Clara, e foram sempre nossos pilares éticos e morais. a minha avó Lita, que, graças a Deus, está aqui, e ao meu avô, Odilardo Alves, minha maior referência na advocacia, que, junto com ela, construíram a nossa família. Eu sou o que sou porque o meu avô ainda vive em mim, mineiros de fibra, de brilho, que tinha Deus como seu maior parceiro. aos meus filhos, Luiz Felipe, João Marcelo e Joaquim Rafael, homens de valor, de bem, por quem luto todas as minhas batalhas e que são meus maiores professores. Meus filhos, meu amor por vocês, é o meu maior combustível. Nunca duvidem disso. A minha esposa, a Ellen, minha alma gêmea, meu esteio, o grande amor da minha vida. e, por fim, entrego essa medalha a Deus. A Deus. O meu maior parceiro dessa vida, a minha escora, o meu confidente e, certamente, o meu melhor amigo. Ele, sim, merece todos os títulos, eu não. De toda a minha alma, obrigado a cada uma e cada um de vocês por nos prestigiarem com vossas presenças. É uma demonstração de amor que jamais esqueceremos. Que Deus conceda a todos um Natal de muita paz, de muita harmonia e de concórdia e que Jesus esteja sempre presente na vida de vocês e no coração de vocês. Obrigado, obrigado e muito obrigado a todos. Aplausos. 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 E aí Finalizando, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todas e todos, saudar mais uma vez a doutora Renata, doutor Elton, doutor Rafael, doutor Paulo, nosso Paulinho, doutor Mauro, nosso ministro Salomão, deputado Elton, doutor Teófilo e a doutor Ana. Para nós aqui é uma honra recebê-los nessa noite. Gostaria mais uma vez aqui de agradecer também à TV Alerj, ao pessoal do som, ao cerimonial, todos que participaram nessa noite dessa homenagem. E aproveitando aqui que o nosso Rafael está pagando o vinho e o uísque aqui na galeria, daqui a pouco um coquetel. Eu pensei que tinha só passado por aqui o nosso amigo Domingos Brazão. Meu irmão, seja bem-vindo. Eu vi ele ali na... Está aqui também o nosso desembargador da ALA. Não sei se eu já falei o seu nome, mas é um prazer tê-lo aqui, meu irmão. Deputado Jair, meu primeiro vice, sempre deputado Agraça Matos também, deputado Zaqueu, todas e todos, mais uma vez, muito, muito obrigado. E declaro encerrado nesta sessão solene. Obrigado. Obrigado.